Sejam bem-vindos à nossa cozinha maravilhinda by Thalita Maciel. Hoje nós temos um convidado muito importante aqui na nossa cozinha, que é o... Olha quem? O ovo! Sim, ele já foi considerado o vilão do colesterol, porém, ele é um alimento que não pode faltar na sua rotina alimentar. Ele é rico em vitamina D, super importante para a saúde dos ossos, saúde dos dentes. Hoje em dia, a gente corre do sol, que é a fonte, a maior fonte que a gente tem de absorção de vitamina D. Porém, também a saúde dos cabelos tem uma substância aqui muito legal, chamada biotina. Então, não pode faltar na sua alimentação o ovo. E a gente vai fazer uma receita hoje, um ovo frito, só que na água. Então, se liga aí como é que você faz. Na hora de comprar, procure também um ovo orgânico ou um ovo caipira. Você vai quebrar o ovo e vai deixar dar uma selada com a panela quente ou a frigideira. Na hora que selar, você vai colocar, em média, umas 3 cleres de sopa de água. Vai colocar a tampa, esperada ao ponto da gema do ovo. No meio do cozimento, olha como que fica. Mais um pouquinho e você deixa até o ponto que você quer a gema. Se você gostou da nossa receita, curta, compartilhe e até a próxima!